Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o Kayfaioglu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal, dessa vez fazendo um vídeo de paladins, você já deve ter lido no título aí, eu vou falar um pouco sobre algumas atualizações, mas antes já deixa aquele like aí no vídeo, tá, um like por cada visualização, se inscreve aí no canal se você não for inscrito e vai lá no facebook.com.br gulduoficial e simplesmente dê um curtir lá na página no facebook.com.br Bom galera, vai atualizar o jogo aqui, o paladins, tá, a versão aí vai ser a versão do Open Beta 42, o que que aconteceu? Eles vão colocar alguns buffs aí no jogo e também vão tirar o item ali, né, que é a agressão, simplesmente porque o pessoal quando é iniciante só compra ela, eles não compram outros itens, né, até que eu não quis fazer uma build de, que itens compraram no shopping, tá, eu descobri que isso daí se chama itens shop, né, é, porque eu tava procurando uma build ideal no jogo e agora eu só compro as mesmas, isso até, é, eu não passei muito porque geralmente quem vai jogar contra mim acaba sabendo a minha estratégia e agora eu tô ficando um pouquinho mais, é, competitivo em não ajudar essa galera aí, mas enfim, é, o que que acontece? Você já tá vendo aí, imagina a tela do que vai ser buffado, né, eu vou tentar explicar bem rápido aqui pra o vídeo não ficar muito grande, certo? Então vamos lá, dos itens, né, eles vão ter o preço reduzido aí da cura, né, é, o preço reduzido também da cura por, eu não vou lembrar aqui, mas essa daqui é a cura quando você elimina a pessoa, né, que eu uso bastante, A cura de baixo ali, a segunda é quando alguém cura, é, outros players e você recebe 10% a mais de cura de cada player que foi curado e a agressão foi removida temporariamente, se vai voltar ou não, não sabemos Os buffs aqui galera, a ult agora da Cassie, né, ela deixa imune, é, de controle, o caso do controle é como se fosse aquela corrente do Makoa, sabe, ou do Pud, pra quem joga Dota 2 aí, sabe, puxar a pessoa pra perto, tá, seria mais ou menos isso Ou provavelmente, eu não sei se vai entrar stun nisso, mas ela simplesmente fica imune quando ela ult, algumas pessoas dizem que isso a ult dela já faz, mas enfim, né, é, uma, algo que vão fazer pro Bomb King Eles vão dar um dano adicional, é, pra cada explosão, né, aumentou, ou seja, dobrou aí, é, o Bomb King vai dar mais dano, ótimo, porque eu quero deixar ele meu main, né, e também vai aumentar a área de explosão das bombas, cara, isso é muito legal Provavelmente também não foi dito aqui qual que é a área de explosão dele, ele é um herói, cara, que realmente ele é maneiro pra jogar com ele, ele mata muito, derruba muito fácil o escudo E o pessoal geralmente tem raiva jogando contra ele, mas cara, qualquer flanco que consiga focar nele, eu tenho dado vários rages, né, por conta disso, tá No Victor vão mudar aí o Bombardeio da ult, vai cair um pouco mais rápido, porque realmente o delay dela tava muito complicado, né, um segundo E também, é, no Pip vão aumentar aí o dano extra de 20% pra 35% contra inimigos atingidos por desacelerar, ou seja, ele vai ter que usar um slow ali na pessoa, né, e a pessoa simplesmente vai tomar mais dano se tiver com o jogo Até aí, beleza, né, cara, e eles vão aumentar um pouco a precisão da... ai, da Tyra, né, e ela vai ter, é, por exemplo, vai perder mais no recoil, né, aumentou pra 3%, já que eles tem um aumento, mas o recoil aumenta também E foi dado um nerf aí no Malban, no... no... Malbadamba, ah cara, eu sempre esqueço o nome desse herói, cara Cadê, cadê, cadê? Maldamba, então eu não falei errado Né, ele agora não vai poder stunar o mesmo alvo dentro de 3 segundos com, né, sua habilidade de recarregar Porque, cara, era meio sacanagem, se stunou o cara, daí passa 3 segundos, se stunou o cara de novo, né, mas enfim Né, fica seguidamente Também vão colocar aí algumas skins do Victor, eu achei bem falha essa skin aqui dele todo verde, cara, ficou ridículo Mas fazer o que? Ih, uma nova arma pro Pipi Eu não reparo se a pessoa tem arma dentro do jogo ou não, então meio que whatever Eles também estão querendo colocar aí, é, no caso eles vão ao... ficou meio confuso essa parte dos talentos É, se isso daí vai ser novas cartas que vão ser trocadas, né, ou se vai ser uma habilidade, é, um card talent, tá Eu tava vendo no pessoal aqui, é, falando referente ao Smith & Dating aqui, tá, sobre o Champions Cards Só que na verdade, isso são cartas novas mesmo, então aqui eu achei várias informações Eu vou deixar linkado aí na descrição do vídeo, tá, que realmente aqui, é, será, é, New Champion Cards, tá, é, e aqui tá no Open Beta da versão 40 Mas eu não consegui ver aqui qual versão que tá aqui no game nesse momento, é, porque eu não sei ver, mas enfim Aqui, acredito que tá na 41 mesmo, o que que foi mudado, ó Mas o que eu achei estranho é que, é, as cartas, tá, não foram encontradas aqui, entendeu Eles só falaram o que que eles mudaram aqui, né, alguns bugs e tudo mais E infelizmente não conta, tá, é, o que que mudou Então eu fiquei, achei meio confuso isso daqui, porque aqui diz que é na versão 40 E até agora nada, a não ser que isso daqui, ó, porque aqui tá assim, né, é, cards e skills trocadas, ó Cartas, né, cartas, troca de cartas Aí vi mesma coisa e tudo mais Por que que eu tô falando isso, galera? Porque assim, eu tava jogando de Bomb King E aqui, ó, ele diz que é um card talent, tá Então assim, aqui diz que o que que acontece É, quando você irrita alguém com a bomba múltipla lá, que no caso é a bomba adesiva É, a primeira bomba, né, ela vai dar, é, mais dano sequencial Ou seja, se estourou a primeira bomba Só que depois a segunda bomba, ela dá 8% A terceira bomba dá 16% e assim sucessivamente Cada bomba que explodir depois da primeira, que tiver colada na pessoa Acho que foi mais ou menos isso A não ser que você jogue uma bomba, estoura e jogue outra, estoura e jogue outra, estoura Só que assim, se você joga uma, duas, três, quatro bombas A ideia é ir estourando sequencialmente, né E aumentando o dano drasticamente No caso aqui, ó, já existia essa carta aqui Ela daria 32% no level máximo aqui Porque dá pra entender aqui, né Tipo, talent cards Só que aqui não ficou muito bem apresentável, tá Aqui, ó, aumenta a reputação Aqui, ó, reação em cadeia Ao acertar mais de uma bomba no mesmo alvo Cada bomba após a primeira causa 30% a mais de dano Então ficou meio estranho, é, usar, tá Isso daqui E, tipo, porque olhando aqui dentro do game Nos campeões aqui É, cadê o bombiquinho? Bom, quem? Eu não encontrei, é, a carta Essa carta ali, ó Quer ver, ó, salvar isso aí Opa Aqui Eu não encontrei, cara, essa carta ali Que seria mais ou menos aqui na parte do detonador, ó Sabe, eu não achei Aumenta a velocidade, ó Recebe 10% de velocidade e reduz a carga Eu não achei Esse aumento de De dano pra cada bomba sequencial Que provavelmente vai vir aqui no detonador Não sei qual carta dessas aqui que vai sair É, eles colocam aqui muito Ataque speed, né Aumenta a velocidade de recarga Aumenta a velocidade de movimento Aqui também tem Aumenta a velocidade de movimento Porque realmente o Bombiquinho ali, ele é meio lentão Pra correr Até eu achei isso É, meio que me movimentando Né E pra É, flanco assim Cara, fica bem complicado Mas eu não fiz uma build De movimentação Eu fiz uma build mais É, pra dano Né, pra ver o que que Realmente aí possa tá É, acontecendo Certo Esse aqui do reduz dano Aqui eu acredito que eu vou atirar Futuramente Mas eu vou ver ainda as builds Eu tô copiando dos sites Do paladins decks Enfim Então eu não entendi direito Se eles vão alterar De fato as cartas Ou se isso daqui Vai ser um talento Nato Tá, porque aqui ficou assim Segundo a análise do arquivo O site da Termini Alguns campeões Já teve talento Já tem alguns talentos prontos Que, tipo uma coisa É você ter talentos cards Tá Que seria É O talento do Do personagem Igual tá aqui Seriam Modificações de cartas Na arma Ele vai ter uma carta Assim Assada e tal Incrementa a área E efeito da Stick Bomb Mais 28% Né E aqui É o Knollback Né No caso assim A pessoa O empurrão Aqui Da Pop Bomb E daí Aqui da Bomba Ranzisa Mas digamos assim Já existe Essa King Grump Aqui Sabe Que é a da Bomba Ranzisa E reduzir o Cold All Né Que seria Essa carta aqui A contagem regressiva Da Bomba Ranzisa Level 3 3 segundos Né Que é o level 2 Level 3 É 4 segundos Seria um buff Mas enfim Porque Cara Algumas coisas aqui Né Da Cass Também Cards Então assim Ou é talento Ou é carta Eu acho que é carta Tá Ficou meio confuso isso Ok E também tem um novo campeão Que é chamado Tovert Que a galera tá falando Que o campeão é muito forte Que não sei o que Mas cara Se você não souber jogar Ele vai ser tão papel Quanto Tá A pessoa tá falando Ah ele tá com 12k 16k De vidro Mas não é Cara Que você tem que quebrar o escudo dele Depois tem que matar ele Tudo mais E ele não tem dano Ele é só tipo Pra tancar E pelo que eu li aí A galera falando Ele é mais Pra ajudar Tipo O suporte Assim Tá Então Esse foi Aí a atualização Que tá Rolando aí Certo Tem mais aqui Talentos Que vão vir Mas eu acredito Que isso daqui Seja questão mais De carta Uma coisa Da Da Que eu não curti Que A questão É chamada O grande jogo Seu primeiro tiro É contra um alvo No ar Atingido por Repelir Causará 30% De dando vida Máximo Ou seja A pessoa tem que tá no ar Você tem que usar Repelir Pra daí E dar 30% De dano Tipo Sabe Você tem que dar O repelir A pessoa tem que tá no ar E Você tem que acertar Um tiro nela É meio bizarro Se quer colocar Uma skill Assim Mas Você fica Funcional Porque a maioria Do pessoal Fica pulando Mesmo Então Whatever Sei lá Entendeu Fica muito estranho E aqui Causa Ah Cambalhota Normal Ela dá Cambalhota Ela já faz Isso Dando life Steel Agora Vou aumentar Mais Dano extra Mas Enfim Então Ela vai ficar Mais Apelona Ainda Certo O demais Aqui os outros Vocês devem ter lido Então não vou comentar Muito E é isso Outra coisa Também Que eu achei Bem interessante É algo Que vai vir Que é você Enfrentar Alguns bots Ou seja Vai ter Um modo PVE Que parece Que são Quatro Tankers E um Suporte No time Inimigo E você vai ter Conseguir Tentar matar Esses tankers E esse Pessoal Isso Isso Eu achei Legal Porque é um Jeito De você Farmar Item Provavelmente Farmar Skin Farmar Créditos E você Lutando Simplesmente Contra os bots Se alguém Quiser Pegar Quatro Tankers E um Suporte Para testar Para ver Se isso Funciona Com seres Humanos Então Fiquem A vontade Mas eu achei Bem interessante Essa questão De eles Estar colocando Não só Contra pessoas As vezes Você quer Fazer um teste Mesmo Ganhando Ou perdendo Para não Contar Ranked Ou você Treinar Mais um pouco E etc E etc E combinar Para ver O que vai Acontecer Eu acho Que nem Contra heróis Tankers E em área Ainda O Bomb King Seria Uma pedida Ótima A Kinessa Também Que ela Tem muito Dano Sabe Seria Uma pedida Ótima Também Sabe Para você Matar E fazer Um PV Claro Você tendo Ali uns Dois Três Tankers E um Suporte Acho Que ficaria Bem interessante Também Para dominar E ganhar Dos bots Mas Cada time Faz sua Estratégia Você pode Vim Só com Um Tanker Mesmo E whatever Mas o pouco Que eu já percebi Dentro do jogo Você querendo ou não Ter que ter pelo menos Um Tanker Que não seja tão Tonto Até acho que Com o Rukus Ali é muito Tanker Você só fica Metalhando Fuzilando Todo mundo E whatever Então acho Seria uma pedida Bem interessante Para você Fazer o PVE Assim Que lançar A previsão Ainda Está em modo De teste Está nos servidores De teste Então assim Não tem uma previsão De quando Vai ser lançado Se vai ser Daqui Dois Dias Daqui Um dia Depois Que eu fiz Esse vídeo Daqui Uma semana Daqui Um mês Então É só ter paciência Mesmo E acompanhando Os vídeos Que tem Sobre Servidor De teste E ver De fato O que vai acontecer Dentro do próprio Paladins Essas atualizações São bem interessantes São bem legais Herói novo Um novo estilo De jogo Mudança Nerfs E buffs Diferenciados Seriam bem interessantes Para a questão De quem quer jogar Paladins Um pouco mais sério Ou por diversão O jogo ainda Continua divertido Claro que sempre Vai ter o pessoal Dando rage Sempre vai ter As crianças Xingando no chat E Acho que é isso Beleza Então Obrigado Se você assistiu O vídeo Até aqui Até o próximo Vídeo Ou live stream De Paladins Não esquece De curtir Compartilhar E se inscrever No canal Se tiver alguma Atualização Sobre Paladins Está na página Oficial Do próprio Paladins Ou na fanpage Do Ding Jeans Do próprio Facebook Que é o pessoal Que sempre posta Alguma informação Útil Sobre Paladins Beleza Então é isso Forte abraço Para todo mundo E foi Esse gameplay Que eu utilizei Aqui como parte Do meu vídeo Cara Ele vem de um canal Do Youtube Que eu não consegui Cadê 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 Deixa eu até ver Aqui Apoia-se Gamer Não Ah é um canal Do Youtube Que Megagamer Provavelmente O nome Do canal Mas não vou conseguir Deixa eu ver Qual é o canal Do cara É Megagamer Tá aí O vídeo De referência Então se vocês quiserem Assistir o vídeo Na íntegra Vocês vão lá Vocês assistem E é isso Beleza Então Forte abraço Para todo mundo E foi Eu vou deixar linkado Aqui na descrição Também Se vocês quiserem ver O vídeo dele Na íntegra Tá Se eu não esquecer Mas já deixa eu dar Um Ctrl C Aqui